Bom, ainda mais nesse período do ano, né? Daqui a pouquinho já vem PTU, né? Já ajuda, né? Ajuda, e ajuda bastante. Olha, não tem como escapar. Mais um aumento. Os combustíveis e o gás de cozinha vão ficar mais caros por causa do aumento. É o ICMS, aumento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a gente explica na prática como é que isso vai funcionar. No caso do GLP, o valor do imposto é calculado por quilo, que com esse novo reajuste passa de R$ 1,25 para R$ 1,41 por quilo. No caso do botijão, como esse aqui de 13 quilos, que é o mais comum, o gás de cozinha, o preço nacional deve chegar a R$ 105. Desse valor todo, R$ 18,38 só de impostos. Essa conta não para aí. Por que ela não para aí? Porque, na verdade, acaba tendo um efeito dominó. Nós estamos tendo um aumento no imposto do gás de cozinha, mas, no mesmo tempo, estamos tendo um aumento no combustível, que é o nosso principal item que compõe o nosso custo operacional. De acordo com a Paranapetro, o aumento por litro de gasolina deve ser equivalente a R$ 0,15. Já no caso do diesel, a alta será de R$ 0,12 por litro. Vai ter um impacto a nível macroeconômico na inflação oficial do governo, que é o IPCA, Índice de Preço Consumidor Ampo, em torno de 17 pontos baixos, que é 0,17 pontos percentuais na inflação de fevereiro. Então, nós, economistas, já esperamos que a inflação de transporte venha um pouquinho pressionada nesse próximo mês. Olha, e por conta da divulgação do aumento, teve gente que foi abaixer ontem já, né, para garantir o preço antigo. Eu corri hoje cedo. Por sorte, ainda consegui. Tinha uma filinha lá no posto, mas ainda consegui, viu? E aí, a nossa Thaís tem informação para a gente agora? O preço já chegou nas bombas, Thaís? Olha, Jason, pelo que a gente percebe, não. Então, a expectativa era que esse aumento já aparecesse nas bombas, nos postos de combustíveis já nesta quinta-feira, mas na maioria dos postos consultados ainda não foi feito esse repasse. Então, nesse posto onde estamos, aqui no bairro Seminário, em Curitiba, o preço ainda não subiu. O litro da gasolina está saindo por R$ 5,94. O movimento hoje é tranquilo por aqui, sem filas. Eu conversei com o pessoal aqui do posto e eles me contaram que ontem o movimento foi maior com o anúncio do aumento. Mas hoje o movimento é mais tranquilo, como a gente pode perceber. Lembrando que a expectativa é que no Paraná, segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, o impacto previsto aí no Estado, nos preços, é de aproximadamente R$ 0,15 no litro da gasolina e R$ 0,12 no litro do diesel. Então, por enquanto, aqui o preço permanece o mesmo, mas esse reajuste deve chegar, sim, nos próximos dias. Jason? É, provavelmente, nas próximas compras, né, isso já vem aí, esse novo preço. Agora, é claro, o ruim de tudo isso é porque vai impactar realmente no preço de outros produtos, porque há uma cadeia, né? Efeito cascata. E aí, esse efeito cascata vai acabar, que vai sobrar para nós aqui, e nós vamos pagar as coisas mais caras, né? Olha, uma criança recém-nascida ficou ferida em um acidente. O carro...